Eu não fugi da escola E o zero nunca tirei Meu professor tá de prova Eu sempre me esforcei Até entendo de história E saco o português Mas quando chego na praia Sou fiel que eu sei Eu já tirei meu diploma Na estrada já fui rei Minha missão me liga Meu amor e quase Agora cheguei o sumério E agora é minha lei Eu me criei na praia Sou fiel que eu sei Eu jogo vôlei na areia Que o índio voa também A tarde passo no clube O squash faz muito bem Até que bato uma bola E sempre me criei Mas quando pego uma prancha Sou fiel que eu sei Eu já tirei meu diploma Mas na estrada já fui rei Minha missão de vida Meu alçaí passei Abraço meu instrumento Eu me criei na praia Sou fiel que eu sei Eu me criei na praia Sou fiel que eu sei Eu me criei na praia Sou fiel que eu sei Eu me criei na praia Sou fiel que eu sei Eu me criei na praia Sou fiel que eu sei